Tá melhor porque Tô vendo o filme Comendo brigadeiro Nunca fez isso, não? Hum O que que foi? Porque você ainda tá aqui Ah não, já sei Você quer aprender a fazer um brigadeiro gostoso Super cremoso igual esse, não quer? Certeza Absoluta Porque se não, se você fizer pela primeira vez Você vai se apaixonar Porque é muito bom Você quer mesmo? Então tá, vamos pros passos Primeiro Você vai deixar o seu like, se inscrever E comentar de qual cidade você é Segundo passo Você vai assistir o vídeo Pra pegar os ingredientes Colocar na sua mesa Terceiro passo, você segue o vídeo E as minhas instruções Beleza? Feito isso É só assistir Aproveitem Então pessoal Os ingredientes que eu vou estar Utilizando aqui são Leite condensado Uma caixinha Quatro colheres de sopa De chocolate Uma colher bem generosa Uma colher bem generosa de margarina Eu tô utilizada com sal Mas você pode utilizar sem E 190 gramas, mais ou menos De chocolate Bom, eu tô utilizando meia amargo E 190 gramas é o que corresponde a uma barrinha, tá? Se você não tiver, não precisa utilizar Mas eu acho que dá um sabor especial E eu vou estar utilizando Então, bora lá pro preparo? Primeira coisa que eu vou estar fazendo agora É pegar a margarina Deixa eu chegar os meus ingredientes pra lá Eu vou colocar ela aqui Vou levar pro fogo pra derreter E logo após eu vou estar adicionando o chocolate picado Então, bora lá E aí Eu abaixei o fogo agora, tá, pessoal? E agora eu vou colocar o chocolate Porque aí ele vai desistir E não vai deixar a manteiga queimar Lembrando que não pode deixar ele por muito tempo, gente Porque se não, além da manteiga, ele também queima O chocolate chegou nesse ponto aqui Que ainda tem uns pedacinhos Você já pode estar adicionando o seu leite condensado Isso tudo no fogo médio, tá? O fogo baixo, perdão Porque assim, quando você mistura os seus ingredientes Eles não vão queimar Eu vou aumentar o meu fogo um pouquinho Vou colocar ele no fogo médio Depois que o leite condensado Incorporou toda a manteiga E o chocolate Você já pode estar adicionando o seu... A chocolatada em pó Agora você já pode adicionar o seu achocolatada em pó Estou utilizando o tod, viu, pessoal? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Pessoal, então, vou estar utilizando uma colher de pau, porque a outra, o pão duro, né, que é aquela espátula de silicone, ela é muito quente, ela esquenta muito fácil, porque é plástico. Então, estou adicionando aqui, no caso, estou utilizando a colher de pau. Pessoal, quando chegar nesse ponto aqui, ó, é porque ele já está ótimo, tá? Já está passando de bom, quase. E agora é só, eu vou tirar ele daqui, porque senão o calor da chama aumenta. E agora, agora eu vou deixar ele esfriando. E provavelmente, se precisar mais tarde, eu vou utilizar a leite, tá? Porque esse brigadeiro aqui é um brigadeiro de colher, claro, então ele não pode ficar muito denso. O brigadeiro que eu estou fazendo hoje, ele é perfeito para festas, para comemorações, ou para você que está com aquela larica de madrugada fazer, porque ele é muito rápido. Vocês viram. Então, é isso. Vamos esperar. Bom, pessoal, olha o resultado do meu brigadeiro. Eu quis fazer uma graça com ele colocando o chocolate por cima. Eu vou mostrar para vocês. E eu fiz isso, por isso que eu não teria vontade. Mas você pode fazer, você pode adicionar, no caso, outra coisa, tipo granulado e etc. Se você quiser, tá? Porque se você não quiser, não tem necessidade não. E aí agora, eu vou provar com vocês, porque eu estou muito ansiosa, gente. Estou muito ansiosa. E é isso. Eu deixei ele meio quentinho ainda, porque, sei lá, está um tempinho frio, sabe? E eu quis deixar ele mais quentinho mesmo. Tanto é que o chocolate derreteu, o chocolate que estava em cima derreteu. E é isso. Sem dúvida nenhuma, esse daqui é o melhor brigadeiro que eu já fiz na minha vida. Ó. Eu. Estou de parabéns. E você pode conseguir fazer isso aqui. Pode. Você pode. É só você assistir o vídeo todo. Até porque se você ficou aqui, você assistiu. Deixar o seu like, se inscrever no canal, porque toda semana eu vou estar tentando postar mais vídeos como esse. Então, fáceis e rápidos, tá? Vídeos como esse, fáceis e rápidos. Então, um super beijo para você. Espero que você tenha gostado demais. Vocês tenham gostado demais. É isso e... Tchau. Fiquem com Deus.